E vão até sexta-feira as inscrições para o ProUni, o programa que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. O sonho é entrar na faculdade. Nesta ONG, na região metropolitana de Curitiba, cerca de 50 alunos vão tentar uma vaga pelo ProUni. O ProUni é esse programa do governo onde usa as notas do Enem para os alunos entrarem nas universidades particulares. Então, ele gera ali algumas bolsas de 50%, 100% e o aluno pode se inscrever ao longo do programa para concorrer a essas vagas. As inscrições para o programa de acesso ao ensino superior estão abertas. Para muitos, é o momento mais esperado depois de um ano inteiro de estudos. O nervosismo é comum, eles ficam extremamente ansiosos e daí é o momento que a gente recebe mensagem até 3 horas da manhã, assim, com aluno que, olha, eu estou passando mal, eu não sei o que fazer, mas é algo que a gente tenta, já durante o ano, controlar. São mais de 14 mil cursos de graduação em quase mil instituições privadas de ensino superior. Há oportunidades nos 26 estados e no Distrito Federal. A maior parte das vagas está concentrada em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Para participar, é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem e ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Para obter uma bolsa integral, o candidato deve comprovar uma renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de três salários mínimos. O prazo de inscrição para o ProUni vai do dia 28 até o dia 3 de março e, depois disso, é preciso estar atento ali ao prazo das listas de espera, as listas de resultado e as várias chamadas complementares. Obrigado. Obrigado.